Um dos objetivos mais desejados pelas pessoas é o quê? É virar o ano rico. É ou não é? É o que todo mundo deseja. Por isso, muita gente está confiante e jogando na mega cena da virada. E prestem atenção, hein? Porque as apostas só podem ser feitas até às 5 horas da tarde de hoje. A repórter Maria Maciel está ao vivo, nesse exato momento, de uma casa lotérica, aqui no bairro do Feitosa. E vai mostrar pra gente como está essa movimentação que tem de gente tentando mudar de vida, não está no gibi. Minha querida Maria Maciel, muito bom dia! Bom dia, Wilson. Bom dia a todos, neste último dia de 2020. Pois é, tem muita gente querendo mudar de vida, sim. E hoje é o último dia pra fazer aquela fezinha. Quem sabe aí a sorte vira pra esse lado e um ganhador aqui do nosso estado leva pra casa esses 300 milhões de reais. Já pensou, Wilson? Pois é, por aqui a movimentação é grande, viu? Eu vou conversar com o Rodolfo Tenório, que é o proprietário aqui da Casa Lotérica, pra falar pra gente. Então, aqui as pessoas estão procurando muito, aí todo mundo com essa esperançazinha, fazendo a sua aposta. Boa tarde. Boa tarde, sim. Hoje é o último dia da Mega da Virada, né? Então, terminou a rodoviária aqui. Tem um fluxo muito grande de passageiros indo e voltando. E a procura da Mega da Virada realmente está sendo bem procurada nesse momento. Eu vi que muita gente está aqui com o seu papelzinho pra fazer a aposta, né? Essas apostas, elas só podem ser feitas hoje até as 5 horas da tarde. Perfeitamente. Hoje você pode jogar na Mega da Virada até as 17 horas. Isso tanto nas Casas Lotéricas, mas pode ser feito também online, pelo aplicativo da Caixa? Perfeitamente. E me diz uma coisa, além da aposta individual, as pessoas podem também comprar ou fazer um bolão. Agora tem que tomar cuidado, né? Não é qualquer bolão comprar em qualquer lugar, não. Qual é a orientação? Isso. O bolão oficial da Caixa, ele é exclusivamente vendido nas Casas Lotéricas. Isso lhe dá o direito de você retirar o seu prêmio com segurança. Então, as pessoas... Tem muita gente que vende aí um bolão clandestino? É. O bolão clandestino a gente não acredita nele. E a orientação da Caixa é comprar diretamente nas Casas Lotéricas. Esse sim é o bolão confiável que você vai retirar seu prêmio em qualquer lugar, em qualquer agência. Bom, a esperança é que esse grande prêmio da Mega da Virada saia aqui para Alagoas, né? Já que o ano passado aí outros estados tiveram os ganhadores, né? Essa é a grande expectativa. É a grande expectativa. A gente deseja aos alagoanos boa sorte nessa reta final da Virada, da Mega da Virada, e que o prêmio realmente saia para Alagoas, saia para o nosso estado. Então, vamos torcer. Wilson, eu vou pedir agora para o Wellington mostrar aqui para vocês a fila. Tem muita gente aqui com o seu canhotozinho na mão, já fazendo, anotando os numerozinhos da sorte ali, esperando aí. Todo mundo fazendo a sua aposta, querendo aí entrar 2020 com o bolso cheio de dinheiro. Agora, Wellington, eu vou dizer uma coisa para você, viu? O que eu fiquei chateada mesmo foi com uma coisa que eu fiquei sabendo, viu? Sei que rolou um bolão aí na TV, não me convidaram, fiquei de fora. Ou seja, se alguém ficar milionário, eu não vou ficar milionária. E você, entrou nesse bolão? Porque eu, só de birraça, também vou fazer um bolão. Ah, e outra coisa, viu? Esse bolão foi feito aqui, nessa lotérica que eu estou. Aí é muita ousadia aí desse grupo, viu? Mas olha, vai ter vingança, viu? Vou fazer minha aposta e vou desbancar esse bolão.